Eu já nem sei mais onde vai, aonde foi que eu errei Eu quero encontrar algum lugar que não passe na TV Pra eu respirar, pra meditar, ver o mundo diferente de tudo que eu já vi Me sinto tão só, em meio a tanta gente vazia De mente cheia, o coração a mil Por isso eu digo que não adianta Ver o mundo só, das suas janelas Eu já nem sei se a solidão me faz bem Ou se eu acho que já sei demais Sobre tudo que eu vejo Talvez não esteja certo, mas o que que tem é Só assim pra aprender Porque eu quero voar, quero viajar Pelo mundo me encontrar Fazer o bem, sem olhar a quem Sem saber no que vai dar Eu já nem sei se a solidão me faz bem Ou se eu acho que já sei demais Sobre tudo que eu vejo Talvez não esteja certo, mas o que que tem é Só assim pra aprender Porque eu quero voar, quero viajar Pelo mundo me encontrar Fazer o bem, sem olhar a quem Sem saber no que vai dar Porque eu quero voar, quero viajar Pelo mundo me encontrar Fazer o bem, sem olhar a quem Sem saber no que vai dar Fazer o bem, sem olhar a quem 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 Quero viajar, pelo mundo me encontrar